A senhora esteve há poucos meses na Câmara e disse apostar na transição para a agricultura de baixo carbono. Abre aspas, para que a gente tire o agronegócio brasileiro da condição de ogronegócio. O agronegócio brasileiro não é ogronegócio. O agronegócio brasileiro, e a senhora sabe bem, ele vem, ele hoje, ele é baseado e lastreado em tecnologia. Eu gostaria de lhe pedir, de mulher para mulher, que não use mais essa palavra ogro nem para esses que cometem crime. Eu acho que o agronegócio é pejorativo para a nossa atividade, que é uma atividade que alimenta o Brasil, que alimenta o mundo. Então lhe pedir que essa palavra não seja mais usada.